Música Música Eu vou tirar o pé. Você pode cair para pular para os clientes. Eu vou tirar a porta. Eu vou tirar a porta. Eu vou tirar lá. Eu vou tirar aqui. Ayo, vai, sponsorizem-tá-yo. Obrigado. 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 Não, 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 não. Lola, 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 Lola! Lola, 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 Lola! Amém. 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Jens! Pois quando eu falo. Eu não falo! Eu não falo tapi. Puxa de hinten, quando já é Carlos Vlive. É que a gente vai sair na corraia! U Charified出來. Tuva de apple é好? A CIDADE NO BRASIL 15 segundos 10 segundos � destruisions H руб Marjana 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 Ma Marjana 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.